Alô pessoal, estamos aqui junto, Forró do Ferroado, vamos em frente aqui, estamos em Maceió, vamos até, onde é que eu vou mesmo? Caruaru, é isso aí, Forró do Ferrado, pedido aqui do canal pessoal, pessoal pede e a gente vai daqui, daqui, bonito demais aí. Antes foi eu mesmo que, confeccionei aí, vamos sair aí, pertinho aqui, vamos embora, é isso aí pessoal, aqui no nosso canal, canal interativo, todo dia, nós estava aqui em Maceió, saindo de mais um show pessoal, eu estou aqui, estou aqui, mas é, já estava aqui fazendo show, simulando pessoal, vamos subindo aqui para Caruaru, saindo aqui de Maceió, deixa eu ver para onde eu vou aqui, aqui é a esquerda, e é o nosso busão top de vinho aqui pessoal, bacana demais, bacana demais, vamos lá, e isso aí, você que gosta aí do Forró do Ferroado aí, faz o seguinte, se você quer ver a carreta deles aqui também, no canal, esse canal, deixa marcadinho aí, receber todas as postagens do canal Carlos Costa, se inscreve, e compartilhe aí nas redes sociais, compartilhar em todas as redes sociais aí pessoal, e aí você vai ter mil visualizações, tendo mil visualizações, aí, aí eu peço para um amigo meu, parceiro meu aqui, que é do canal aqui, Jorge Pereira, ou Gabriel Jager, ou Edson Herne, Leandro Josca, para fazer uma carretinha aí, nós fazemos a carretinha não, carretona né, e fazemos aí do Forró do Ferroado aí, então compartilhe, agradecendo a todos vocês aí, mais de nove mil e quinhentos inscritos aí, amigos da gente, mais de dois mil, carruaru, aracaju, aracaju e recife pessoal, mais de dois milhões, vou tirar uma foto aqui, mais de dois milhões e seiscentas mil pessoas, já entrou no nosso canal aqui, para dar uma olhadinha, ver um vídeo aqui né, nosso aqui de ônibus aqui, aqui é um canal interativo, o cara pede, a pessoa pede ali, o fã né, o fã pede, pede lá, senhora, senhora aí, pede os vídeos né, da banda que você gosta, eu venho e faço ônibus e vou a carreta, os meus parceiros também ajudam aí, fazem também, que é muitos vídeos, temos mais de mil, e aí eu faço o vídeo aí né, e solto pra vocês aí no canal, e também tem os, os, os parceiros, as pessoas que, os cantores né, que estão começando agora né, aqueles cantores que estão começando agora e também, é, estão querendo divulgar os trabalhos deles né, então estamos procurando muito né, o pessoal do gosto, o pessoal do, 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 do funk, o pessoal do, do, do forró, então estão sempre procurando aí, acho que o, o cantor que tem mil CDs aí, e aquele cantor que tá começando agora, que tem apenas um, um vídeo aí no YouTube aí, uma música no MP, palco MP3 aí, e uma foto eu vou lá e faço, faço ônibus no mesmo espaço, mesmo ônibus bonito aí, esse top, um top de linha aí ó, bacana demais ó, o busão aqui, parte de cima, lindo, lindo, lindo ó, que bacana ó, pessoal da banda tá aí, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí, beleza, vambora então, tá aí, vambora com o forró do ferroado, juntando meu carro, faltando 37 quilômetros, é, um vídeo bem curtinho pessoal, porque, é, tem tempo hoje em dia de ficar vendo né, internet também não ajuda, se ficar vendo vídeo muito longo né, ficar travando, o cara fica focado né, o cara quer ver um negocinho rápido e preciso né, mostrar o que é, é o que é o nosso canal, Mostra logo o vídeo, mostra o ônibus, as músicas que é o ritmo do camarada, do cantor, da banda E aí a pessoa se ela gostar, ela vai lá no YouTube, procura o CD, o DVD, baixa o compra A maioria dá pra baixar aí na internet Então é isso aí, nós estamos aqui, vamos em frente, sempre em frente Tentando agradar, não agradamos a todos, mas agradamos aí a maioria Na boa Então é isso aí, corroca o ferroado Não falo quem pediu, porque às vezes um pede, outro pede também E aí no final, mais de uma pessoa pediu e esqueço da Juazeiro do Rua e Serra Talhada tá escrito aqui Então aí, mais de um pediu, né, e às vezes você esquece o nome de um pediu também E aí fica mal, né Então é melhor não falar nomes, né Se você pediu aí, um abraço aí pra você Ótimo pedido, ótima Ótimo, 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 ótima banda aí, de forró bacana e mais, ó De Vazeiro do Norte, Serra Talhada e de Caruaru, esquerda Vambora, opa, sai pra lá tio, sai pra lá, sai pra lá Eita, pequeno acidente ali, mas não aconteceu nada, só foi retrovisor só Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, vamos entrar aqui à esquerda, pessoal Vamos entrar pra Caruaru, na setinha aqui Vamos tio, vamos tio, vamos, vamos que eu preciso entrar aí O show não pode parar, roda o ferroado Vamos aí, chegando aqui em Caruaru, procurar o hotel Caruaru Curtindo o som aqui do São top de linha aqui do Pessoal do Do forró Ferroado aí, dentro desse ônibus Top de linha também Vamos entrando aqui Dei a preferência, vamos entrando Beleza Da minha esquerda também Vamos tio, vamos tio, vamos embora Então é isso aí Mandar um abraço pro pessoal do terceiro do Nucargas Hoje é dia 7 de setembro que eu tô aqui Nós temos hoje um comboio aí com a turma aí Quando você ver isso aqui, esse vídeo aqui Já vai ter um vídeo aí de um comboio nosso aí Com a nossa turma aí Você pode acompanhar aí É muito bacana O nosso canal aí Muito engraçado O pessoal lá com as carreta lá E todo mundo interagindo lá Muito bacana, muito legal Então vamos ali, vamos em frente ali Vamos ver mais um pouquinho O hotel deve ser ali na frente, vamos lá Já passei aqui umas cinquenta vezes E eu esqueço onde que é o hotel É que eu vou em muitas cidades Com muitos mapas Mas acho que é ali à direita Vou cantando aí à direita É isso aí pessoal Então deixa marcadinho aí Receber todas as postagens do canal O canal Costa Aí você vai receber bacana aí No seu celular aí Recebe o seu O seu vídeo no seu celular aí Também no seu tablet aí Nesses aparelhos aí que você usa aí Vamos entrar aqui dentro da cabine Para passar porque aqui Fica mais fácil a gente da cabine Estamos chegando no hotel Lá na frente ali Fica mais fácil a gente da cabine Que bacana Que bacana Tá levando aí uns caminhãozinhos Chegando aqui no hotel Em Caruaru Que vai ter festa aqui A melhor São João São João Aqui no Caruaru De forró aqui Isso aí Estamos no já passou São João Mas estamos aí Vamos fazer um show aqui Forró do ferrado Do ferroado Toda hora É ferroado É ferroado pessoal Forró do ferroado Agradecendo a todos Fiquem todos com Deus E Até a próxima Vou terminar a música Que aí nós terminamos o vídeo Espero que vocês gostem aí Então é isso aí Você que pediu Ótimo pedido Valeu